Lutei contra tudo que me dava medo De mãos dadas com o meu pior inimigo Fui alvejado e ferido Lutei com todo o meu ser Da minha fraqueza tive que esquecer Dei de cara com a morte Mas veio o dia de sorte Eu tive que vencer Tive que vencer E cada pedra que atiraram em mim Eu juntei todas pra fazer o meu castelo Eu sei quem me fez assim Ser sempre abençoado por Deus É tudo o que mais quero E cada pedra que atiraram em mim Eu juntei todas pra fazer o meu castelo Eu sei quem me fez assim Ser sempre abençoado por Deus É tudo o que mais quero Chega pra cá meu amigo Isaías Produções Vem cantar comigo Vem Deixa comigo o Manuel da Paixão Lutei contra tudo que me dava medo De mãos dadas com o meu pior inimigo Fui alvejado e ferido Lutei com todo o meu ser Da minha fraqueza tive que esquecer Dei de cara com a morte Mas veio o dia de sorte Mas veio o dia de sorte Eu tive que vencer Eu tive que vencer E cada pedra que atiraram em mim Juntei pra fazer o meu castelo Eu sei quem me fez assim Ser sempre abençoado por Deus É tudo o que mais quero E cada pedra que atiraram em mim Eu juntei pra fazer o meu castelo Eu sei quem me fez assim Ser sempre abençoado por Deus É tudo o que mais quero Eu sei quem me fez assim Lutei contra tudo que me dava medo De mãos dadas com o meu pior inimigo Fui alvejado e ferido Lutei com todo o meu ser Da minha fraqueza tive que esquecer Dei de cara com a morte Mas veio o dia de sorte Eu tive que vencer Eu tive que vencer Tive que vencer E cada pedra que atiraram em mim Eu juntei todas pra fazer o meu castelo Eu sei quem me fez assim Ser sempre abençoado por Deus É tudo o que mais quero É tudo o que mais quero E cada pedra que atiraram em mim Eu juntei todas pra fazer o meu castelo Eu sei quem me fez assim Ser sempre abençoado por Deus É tudo o que mais quero É tudo o que mais quero Chega pra cá meu amigo Isaías Produções Vem cantar comigo Vem Deixa comigo O Manuel da Paixão Lutei contra tudo o que me dava medo De mãos dadas com meu pior inimigo Fui alvejado e ferido Lutei com todo o meu ser Da minha fraqueza Tive que esquecer Dedicar a com a morte Isaías Produções A marca do sucesso